Pegada de mecha. É um erro extremamente comum quando tu vai pegar a mecha o jeito que o pessoal faz. Primeira coisa, na hora que tu vai pegar a mecha, a galera tende a fazer isso daqui. Eu vou dar alguns passos, tá? Que tu tá fazendo errado. Vamos pro primeiro passo que é feito errado. Olha só como é que tu pega a mecha da maneira errada. Tu veio e pegou e foi pra cima. Parece que tá certo, né? Ué, Felipe, mas eu faço assim? Por que que isso tá errado? Olha só como é que a galera faz e como isso é errado. Venho, pego, né? A pessoa pega, pegou e trouxe a altura que quer, certo? Aqui tem dois erros. O primeiro erro é na pegada. Quando tu vai pegar uma mecha, ela precisa ser o mais limpo possível, certo? Pegou a mecha, vai se pentear. Sempre pentear pro lado que o cabelo tende a cair. No caso, olha só, esse cabelo ele tende a cair pra baixo. Viu-se, ó? Eu vim, ele vai tender a cair pra baixo. Então, o modo que eu tenho que pentear é assim, ó. Daqui pra cá. Se ele tivesse caindo pra frente, eu iria pentear assim. Olha só como, ó, tô tentando pentear pra frente. Olha só como a mecha vai escapando. Ela escapa, tá? Então, o que a gente vai fazer é penteia no lado contrário que o cabelo cai. E quando tu vai pegar a mecha, o primeiro ajuste que tu tem que fazer é esse aqui, ó. Tu vens, encaixa a mecha, tá vendo que encaixou a mecha aqui, ó? O teu dedo vai vir por baixo, tu vai segurar a mecha. Segurou. O teu dedo, ele empurra a mecha. Ela fica muito mais organizada e evita que fica caindo os fiozinhos assim, ó. Quando tu vem pegando assim, ó, pegou, pá, aí cortou, pegou, pá, o teu dedo, tá vendo que só o teu dedo tá indo pra cima? Quando tu vai fazendo isso daqui, quando tu terminar o corte, tu vai ter vários cabelinhos maiores. Vários, vários maiores. Vários, vários, vários. E tu olha e fala, caramba, por que que esse cabelo tá maior se eu peguei toda a mecha certinho? Porque ela tá escapando. Então, na hora que tu for pegar, ó, pegou. Aqui não, porque ele tá caindo pra cá. Então, volta, peguei, penteei, peguei, botei o dedo, fui pra cima. Essa é a maneira correta.